Olá meus amigos e amigas, boa tarde para todos vocês. Estamos aqui com o programa Viola e o Sertão, é um programa dos cantadores, do Zé Cope e do Zé Valviana. Um abraço para vocês, todos quem do outro lado estão sempre nos ajudando a fazer o Viola e o Sertão. Nossos amigos e amigas de toda a região, aqui no Tricolposa e do Zé Cope e do Zé Valviana, a técnica Júnior Moreno e do Neliano também está aqui, a esposa de Júnior Moreno. Mandando um abraço para toda a sua família, amigas e conhecidas. Um abraço, com todo o carinho para todos vocês. Estamos ali. Boa tarde os ouvintes do programa, os nossos amigos de todas as tardes. Um abraço a todos vocês que se ligam neste horário no programa Viola e o Sertão. Um abraço a todos os ouvintes aqui da sua Rádio Cultura 102.9 FM aqui em Pobos Serros. E os nossos amigos que estão ligados através do Facebook, vocês da internet. Um abraço a todos nós. Muito obrigado pela audiência do nosso programa. Um abraço a Eta. Beleza, poeta. Vamos dizer que hoje nós temos o pai e filho aniversariando aí. Amor Francisco Monteiro, do bairro Sonho do Estadeu. É, Chico Divina e Branco, seu filho. Parabéns, Branco, parabéns, Chico Divina. Um abraço a Deus que lhes abençoe. E os beijos recebem os parabéns dos familiares. E se eu venho aqui, é, os que parabenizam. Dona Nauvacim, a esposa do Chico, é, Maldo, Hélia, Diana, Mateus, Maria Eduarda, Pedro, Henrique, Lucas, Diego, Thaís, Cadintia, e Ian, Jean, Bernardo, Caleri, Anaquim, e não esquecendo o casal aí do frigorífico estrela, Reginaldo, nosso amigo Reginaldo aí do frigorífico estrela, que está lá também, com certeza. Se não estiver daqui a pouco, vai chegar por lá. Reginaldo e Dona Andréia, sua esposa. Um abraço, Chico Divina e Branco, parabéns para vocês. E vamos aí, cantar lá esse estímulo do programa, para vocês, que vocês merecem. Chico Divina e Branco, pai e filho, os dois são merecedores. Os pobres pais de famílias e amigos dos cantadores, vamos homenagear, porque eles têm valores. Merece um buquês de flores na sua localidade, pai e filho completando mais um ano de idade. Eu desejo para os dois, saúde e felicidade. Uma festa na porta de lá do céu, Deus manda um brilho. Filho e pai fazendo a festa e a terra mostrando o trigo. Duas renas e dois bolos, um para o pai e outro para o filho. Cada um merece brilho dentro do seu ambiente. Muita alegria e paz e uma vida decente. Muitos anos de vida para viver daqui pra frente. Eu já sei que muita gente dessa terra nordestina. A cidade bota os ferros, todo mundo hoje combina. Oferta-nos parabéns, tratando o Chico Divina. Eu desejo o ouro da mina ou o dinheiro do banco. Pra eles viverem felizes num momento muito franco. Muita alegria pra Chico e muita alegria pra branco. Eu sou boa do barranco para de cima falar Parabenizando o branco que ele vai escutar E abraço o Chico Divina, amigo bom exemplar Chico é espetacular que no abismo não cai E o branco é muito feliz Que pra todo canto vai, que o filho só é feliz Estando perto do pai Hoje Chico se distrai, tem tudo por pensamento O lugar que foi criado lá nas terras de São Paulo Bem perto de algodão está seu bom conhecimento Chico tem contentamento junto com sua patroa E seu filho ao seu lado Também ele é gente boa E que é o seu coração batendo noutra pessoa Branco é pessoa boa Branco é pessoa boa que eu conheço demais Branco é pessoa boa que eu conheço demais Cidadão tá bailando o que pra onde vai atrás Pra criar sua família que é boa e é capaz Chico sabe o que é que faz e branco conhece ele Branco confia no pai e o pai confia nele Quer um pedaço de branco vivendo por fora dele Chico é pessoa boa que eu conheço Chico é pessoa boa que eu conheço ele E com ele eu nunca vacilo Música Se criou perto de mim Trabalhou sem dar cochilo O filho de Dona Dino Seu pai foi seu bom caminho O branco está muito tranquilo, o Chico não tem prejuízo E quando o branco acha graça, o Chico solta um sorriso E nesse seu aniversário, meu também parabenizo Vou abrir um paraíso, bom de fadeus da Donaí Para trazer a boa nossa, o Chico não vai Uma parte é para o branco e a outra é para o seu pai O branco pertinho do pai está cheio de alegria E o branco perto do filho vê que é grande a harmonia E se sente mais satisfeito com a nossa cantoria Hoje sobra alegria para o povo verdadeiro Pai, o sonjo do escadeiro, rua Francisco Monteiro E branco é pessoa boa, e Chico é nobre companheiro Lá do 9 de janeiro sei que os dois moram perto Cada um tem seu lugar e o seu ponto mais certo E eu estou oferecendo a ele o meu repente liberto A família vive perto desse pessoal de bem Porque Chico é gente boa e branco muito bom E um pessoal que trabalha e nunca faz mal a ninguém O branco está vivendo bem O branco está vivendo bem Encostado aos seus pais O chico vive bem feliz E sabe o que é que faz E Deus vai abençoar Que é para viver muito mais E eleito Valeu Valeu Chico Didim Um abraço meu amigo Para você, parabéns Viu Chico, tudo de bom para você Branco, grande figura Branco meu amigo, parabéns para você Também é pai e filho aniversaria do hoje aí na Francisco Monteiro No sangue do Estadeu Parabéns para vocês Que Deus os ilumine sempre Com toda a família Tá bom? Um abração E daqui a pouco sai mais alguma coisa para vocês Tá certo? Algumas canções de aniversário Se der tempo a gente vai cantar ainda para vocês Tá bom? Branco e Chico Didim Um abraço Vamos lá Vamos lá dizer que nós estamos trabalhando aqui Em nome da farmácia Bosmov Na cidade de Rafael Ferrananos Organização do Duja da Ilsa Anastácio Fica na avenida principal Aí da cidade de Rafael Fernandes Uma organização do Duja da Ilsa Um abraço para ele Cadeiras cativa desse programa Nós temos Raimunda Anastácio Também na cidade de Rafael Fernandes Dona Lilito no bairro 23 Meu amigo Marco e Silva Lá na cidade de Doutor Severian Central de refrigeração Qualidade e confiança No que faz Concertos em balcão de placas frias Trouxe ilhas e camas frias em geral Serviços autorizados Especializados na rua Antônio Januário de Aquino 1655 Baixo Benedito Aqui em Paulo do Céu O telefone é o 99976714 Fala aí com o meu amigo João Pinto Doutor José Serafinet Grande advogado aí na cidade de Pilões Se você precisa de um advogado Você liga para o 98610944 Se não liga para o 33840157 É Fala com o Doutor José Neto Na cidade de Rafael Na cidade de Pilões Um abraço para eles Sucatão Cristo Rei Sucatão Cristo Rei Fica localizado na BR 405 Número 970 Entre Paulo dos Céus e Rafael Fernandes Organização José Américo E é Vilândia Telefone para a vontade 981476250 E 996 975265 981438476 Fala aí com o meu amigo José Américo No Sucatão Cristo Rei Tá bom? Gente boa demais Olha aí Advocacia Araújo Advocacia Araújo Advogados Doutor Ari Araújo Doutor Victor Araújo Especialistas em Direito de Família Direito de Propriedade Direito de Direito Previdenciar E Direito Criminal Ressabilidade Ética E Confiança Você encontra no Escritório Advocacia Araújo Advocacia dos Doutores Ari Araújo e Victor Araújo Telefone para contato 9 99623840 DTD 84 Avenida Independência 1108 Primeiro Andar Salaú Centro de Pau dos Ferros Sebastião Veículo Sebastião Veículo Lá você compra Ou vende O seu carro usado Ou troca Ou financia Vai lá falar com o meu amigo Sebastião Veículo Sebastião Anastácio E Catejane Telefone dos dois 998057048 999 977582 UDDD 84 Fica na rua Manuel Alexandre 361 Aqui na cidade de Pau dos Ferros Tá bom? Meu amigo Tem mais aqui Se eu encontrar Se eu não encontrar Fica por favor Não encontrou Marcenaria top de linha Trabalhando com móveis planejados Cozinha e armário Guarda da roupa Cadeiras Banquinhos E reformas em geral Na rua João Nogueira Número 57 Na cidade de Doutor Severiano Uma organização Uma organização de Edson Cipriano Telefones para contato 981787278 E 981490408 É Meu amigo Edson Cipriano Um abraço Um abraço para você Que está sempre ligado no programa Obrigado Obrigado pelo apoio Um abraço Trabalha também Com geradores elétricos E conceitos De máquina de lavar roupas Na Avenida Independência 556 Telefone 99497483 Organização Luiz Souza Aqui em Pau dos Ferros LM Motores Autotintas Tintas automotivas E imobiliárias A tinta que é preparada Para dar certo Eu falei em Autotintas Na Avenida Independência 2002 Telefone 99869809 Organização Claudemir E Família Aqui em Pau dos Ferros Casa dos Arreios Tudo em coro Artigos para vaqueiros Pesca Caça E ferramentas Para o trabalho do campo Casa dos Arreios Na Rua Bebedoto Friário 887 Centro de Pau dos Ferros Telefone 3351 4352 WhatsApp 99005580 Organização Chico Chico E Família Aí na Casa dos Arreios Willi dos Ventiladores No sítio Tataíra Município de Encanto Consertando Ventiladores Ferramentas Ferramentas E Motores Elétricos Telefone 963164 30 Organização Willi dos Ventiladores Oficina O Vaquerão Funilaria E Pintura Na Rua Antenor Maia de Lima Número 16 Conjunto Manuel Domingos Aqui em Pau dos Ferros Ao lado Da Torre Na Saída Para São Francisco do Oeste Organização Vicente Federico de Souza Marcenaria Santo Antônio Fabricando Mesa Escada Cadeira Imóveis Em Geral E o Antônio Neto É eletricista Marcenaria Santo Antônio No sítio Alagoa Dos Reinaldo Aqui em Pau dos Ferros Organização Antônio Neto Telefone 81428307 Falar com Alex Júriti Bar Na Avenida Independência Esquina Início Da Rua Emetério Fernandes Aqui em Pau dos Ferros O lugar que você encontra Todas as marcas de bebidas E eu tirei o gosto que você quiser Pede e sai na hora Júriti Bar Organização do meu amigo Benedito É um BDL A Cerâmica Sales Nogueira No Sítio Menacia Município de Ereré No Ceará Continua fabricando As ficholas e lajotas E entregando A sua construção Faça uma visita A Cerâmica Sales Nogueira Lá você será bem atendido Centro Empresarial Contábil Auditoria Pública Inclimada Localizado Na Rua Manuel Gameleira Princesinha do Oeste Aqui em Pau dos Ferros Organização Xavier Quiroz O Restaurante Sabor Nordestino A Rua Francisco Marçal 202 Próximo a passagem de Moirada Centro de Pau dos Ferros É uma organização De Adriano e Janaína Bovinas Bovinas Motores Satisfação em atender os bens Rebobinamentos em motores elétricos E manutenção em eletro doméstico Técnicos responsáveis Magneto e epifânio motores Ao lado do assunto Público Aqui em Pau dos Ferros Telefone 998 957 34 Bovinas Motores Conceito Modas Roupas Acessórios E calçados Femininos No mesmo local Com mercantil Capucho Vendendo estilos e cereais Água mineral Gás Água de Poço Na Rua Hermetério Fernandes 690 Organização Manuel Victor E de Virgem Aqui em Pau dos Ferros Oficina O Rei dos Radiadores E dos Pópolis De Ferro Na Avenida Independência Início da Rua Hermetério Fernandes Aqui em Pau dos Ferros Telefone 99 386803 8862 2304 Organização Zé Maria E 10 5 Pedro O Mercadinho Progresso A sua opção Em qualidade E bons preços Na cidade De Filões Toda quinta-feira O Mercadinho Progresso Mata Boi Porco E criação Aí em Filões É uma organização De Elifam E Bergman Dagai Família Dagá Dona Salete Família Na Fazenda Batalhão De Rafael Fernandes Boa tarde Um abraço pra vocês Júlio César De Aquino E família Da Lagoa Redonda De Pau dos Ferros Um abraço Obrigado Meu amigo Julão João de Cirilo E Dona Nilce No bairro Manuel Domingos Aqui em Pau dos Ferros Também apoiando O violão e o sertão Um abraço João de Cirilo E Dona Nilce Boa tarde Obrigado A vocês Chico de Badu Conhecido por Chico Ceará E Dona Maria Martins Na chapada Que vai Para Doutor Assis Entre em canto Em Pau dos Ferros Eu Chico Ceará Meu amigo Chico de Badu Um abraço Um abraço pra vocês Viu Pois bem Agora nós vamos aí Com o tempero Enquanto isso Eu mando um abraço Aqui pra nossa amiga Cesarina Lá na cidade De Catoledo Rocha Sempre ligada No nosso programa Um abraço pra ela Maria Baldina Também ligada conosco Meu filho João José Vieira Tá ligada também No programa Viola e Sertão Aparecido Moura Cátia Andréia Um abraço pra vocês Zéfinha Galdino Gente muito boa Um abraço pra vocês Zéfinha Galdino Maria Evanilde É Branca É Canca Valentim Vai na cidade de Acopiara Do Ceará Um abraço pra vocês Zé Lito Alexandre Vamos lá poeta Vamos embora O voto de Doutor Doraciano É... No meu baú de saudade Muitas lembranças guardei Vamos lá Muitas lembranças guardei O boas lembranças O boas lembranças guardei Muitas lembranças guardei Muitas lembranças guardei No meu baú de saudade Muitas lembranças guardei O voto de Doutor Doraciano Oferecendo a todos os ouvintes do programa Eu me lembro o tempo inteiro toda a minha freguesia Minha dica moradia onde eu vivi primeiro Os amigos do terreiro e o pinhão que rodei E nunca quilometrei a sua velocidade No meu tabu de saudade muitas lembranças guardei A melhor recordação, peço a Deus quem é da crença Entrou na minha cabeça e ficou no meu coração Do meu pé das condição e das forças que trabalhei Garotas que conquistei no vigor da mocidade Do meu palu de saudade muitas lembranças guardei Beijos de mamãe querida, os abraços de papai Nenhum da lembrança sai, vou lembrar por toda vida Lembro da minha guarida que muitos anos morei As moças que namorei com 15 anos de idade No meu palu de saudade muitas lembranças guardei Lembrança que não tem fim Eu carrego um grande dom Se lembrar é muito bom Esquecer é muito ruim E ainda vem dentro de mim E ainda vem dentro de mim As coisas que mais sonhei Jamais eu esquecerei Do tempo infantilidade O balu da mocidade Muitas lembranças guardei Meu pensamento é profundo Pra lembrar por toda vida A primeira calça cumprida Eu lembro a todo segundo A camisa volta ao mundo Que ela eu também usei Lembro que nunca importei Com a sua qualidade Meu balu de saudade Muitas lembranças guardei Na igreja da matriz Eu me lembro do leilão E da primeira comunhão Que muito feliz eu fiz Foi a hora mais feliz Que na vida eu já passei Com a hóstia eu ganhei Avistei a santidade Do meu palu de saudade Muitas lembranças guardei Todos os troços da tenda Os animais que eu tangia Os trabalhos que eu fazia Os trabalhos que eu fazia Ou com o meu pai na fazenda Meu pai tinha de comida Ou coisas que eu nunca pensei E a primeira vez que cheguei Também na sua cidade O meu palu de saudade Muitas lembranças guardei De criança e juventude No meu tempo no passado Eu vivia animado Gozando muita saúde Jogando bola de bude Com os meninos que encontrei Um presente que eu achei Esse povo maravilhoso Chico só não é meu irmão Porque não é gerado Do mesmo pai Mas é quase um irmão Que eu tenho Como os criados juntos Chico de Dina Toda a sua família É um povo maravilhoso Então vamos aí Dona da Vassi Oferece a Chico de Dina E ao seu filho branco Branco oferece a Chico Chico oferece a Branco Então é o seguinte Dona da Vassi Deixa eu ver aqui mais Hinaldo, Régia, Diana, Matheus Maria Eduardo Aí é muita gente Pedro, todo mundo da família Lucas, Diego, Thaís Catitia Ian, Jean, Bernardo, Caleri Anaquim Todo mundo recebendo os parabéns aí Para o pai e o filho E Reginaldo e Dona Andréia Também estão oferecendo Estão oferecendo a canção Dia de aniversário Para Chico de Dina Em Branco Dos Nonatos Canta Josival Vamos mandar essa canção Também oferecer O nosso amigo Alisson Pereira Que ele está lá no sítio Aracaju No município de Riastacruz Na casa do Sargento Gilton Onde nós iremos cantar No dia 28 de novembro Está lá organizando Já trabalhando Na cantoria Do dia 28 de novembro Com Josival Viana E José Gomes Um abraço também A minha amiga Geralda Maria Geralda Lá na cidade De Francisco Santo No Piauí Que está ligada No programa E a Ranta oferece A canção do horário Para ela E a todos os nossos amigos Ligados conosco Vamos lá Para ela Hoje todos comemoram Teu aniversário Parentes, amigos, vizinhos Teus pais e teus manos A casa no clima de festa Tem novo cenário As velas em cima do bolo Revelam dois anos A ti, amigos, reservam Várias homenagens Presentes de flores Com telemessagem Sem carinho Aqui dentro E surpresa lá fora Iremos ficar esperando Por mais doze meses Infinitamente De todas as vezes Tu jamais sorriste Feliz como agora Hoje todos comemoram Teu aniversário Música As velas em cima do bolo Revelam dois anos Música Queremos comer brigadeiro Pastel e coxinha Fatia de bolo Creme de galinha Exibindo a taça E provando a bebida Na hora de abrir O champanhe Contento que vens Pra fazer um brinde E ouvir parabéns E pousar para as fotos Do alto da vida Hoje todos comemoram Teu aniversário Parentes, amigos, vizinhos Teus pais e teus manos A casa no clima de festa Tem novo cenário As velas em cima do bolo Revelam dois anos Música É hora de ler os cartões Nos seus irremetentes Fazer o discurso Abrir os presentes Dar muito obrigado Beijando na face Ter força pra ser rico Do tempo que corre Pra dizer adeus Ao ano que morre Das boas vidas Ao ano que nasce Hoje todos comemoram Teu aniversário Parentes, amigos, vizinhos Teus pais e teus manos A casa no clima de festa Tem novo cenário As velas em cima do bolo Revelam três anos Beleza! Vamos oferecer essa canção A todos os amigos e amigas Que estão ligados por aí a fora No Viola e o Sertão Dizendo que no dia 7 de novembro Vai haver a grande cantoria No Sítio Menacia Município de Antônio Martins No Queiroz Lanche Na casa de Doriano É na casa do meu amigo Doriano No Queiroz Lanche Aí no município de Antônio Martins No Sítio Menacia Perdido de Pilões A cantoria vai ser Feita com Josival Viana Juscelino de Carvalho E Zé Gomes 7 de novembro E 28 Você já avisou lá no Sintaracaju Para nosso amigo Tenente Gilton Subtenente Gilton Subtenente Gilton Um abraço para você Gilton E toda a sua família Alisson Pereira Esse povo bom E dia 28 de novembro Vai ser lá no Sintaracaju Dique E a Chusa Cruz Um abraço E as outras cantorias Vão começando a aparecer Se Deus quiser A pandemia vai deixar A gente trabalhar Agora que Deus é mais E a gente precisa Trabalhar para sobreviver E vamos embora Amanhã a gente vem Zé Gomes Josval Viana Juscelino Moreno E o Viola e o Sertão 4 e 30 Se Deus quiser em você Até lá